Oi pessoal, Délio da Griffith Home Tito, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês desse novo recife da Yamaha que é o RXV683, que é a linha Dolby Atmos e DTS-X ele é 7.2 canais, tá? Vou fazer aqui o unboxing, o review e a gente, pra poder mostrar e falar mais um produto pra vocês, tá? Vamos lá Vou tirar ele aqui da caixa Bom, o seu controle remoto O seu manual com antena de AI, manual e pilha, manual bem no CD e impressa também em português, tá? Então o prospecto da Yamaha, microfone de alto calibrage Vamos tirar ele aqui de dentro Agora, vamos dar uma olhadinha ali, né? Entendeu? Pesadinho Um monte de qualidade é assim, pessoal Tem que ter peso Vamos abrir aqui Essa maravilha Tecnologia Yamaha do Brasil Vamos lá, pessoal Esse aqui, ó É o RXV683 Muito bem Vou mostrar ele pra você aqui, ó A frente dele Vou mostrar ele aqui também, ó O softbox tá dando um pouquinho de reflexo Mas eu tô tirando pra vocês Vamos lá Vamos lá, conhecer um pouquinho mais do receiver É um receiver que é 7.2 canais Bivolt 150 watts, R6 por canal Vai depender da impedância, né? Se eu tô tirando um impedância de 8 ohms Pessoal O RXV683 Já é um receiver zona 2 também, né? Na questão do dobiático A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Por quê? Aqui, ó Como ele tem os 7 canais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Que isso aqui, ó É o da zona 2 dele E ele tem os 7 canais Então, caso você for usar Um sistema de caixas extras, né? Ou de sistema de dobiáticos Gente, o que seria o dobiático? Você acrescenta mais um par de caixas Ou até 4 caixas no forro de gesso Ou em cima das caixas frontais Ou na surround Que você tenha mais profundidade nos efeitos Ele fica mais real Acrescentaram mais 128 canais de efeito No dobiáticos e no DTS-X Por isso que é tão bom Lembrando que Para funcionar O filme também tem que ter o recurso do dobiáticos e do DTS-X, tá? Esse aqui já é o Wi-Fi Bluetooth Você comanda e recebe pelo tablet pelo smartphone Você baixa o aplicativo no iOS Via smartphone ou tablet Você comanda todo o recibo Inclusive o sistema de zona 2 dele Lembrando que o zona 2 dele funciona com o sistema via manual Você tem que ligar via RCA RCA, pra quem não sabe São esses conectores aqui vermelho e branco Daqui atrás, tá? É um recibo, pessoal Espetacular, tá? Seria a melhor indicação hoje De recibo pra sala de home tip Até 40 metros quadrados Isso vai depender da Da configuração de caixa Que você for usar com esse recibo Você pode usar até em 40 metros quadrados É um recibo espetacular, tá? Ele já tá um pouco acima Da questão do custo-benefício É um recibo de qualidade mesmo Ele é bivolt Você pode ligar até dois subwoofes ativos nele Tem duas entradas E um sistema de zona 2 também Se você não quiser usar o 7.2 Se você quiser usar o 7.2 Se quiser Aqui você pode acrescentar mais um amplificador nele E acrescentar mais um par de caixa Ele tá funcionando HDMI já na versão 2.0A Já tá bem atualizado Pro 4K HDR Aqui é a nova versão Que tá aí no mercado Então quer dizer Ele tá bem atual Duas fibra ótica Duas com axial digital Lembrando que fibra ótica Com axial digital Pessoal É só áudio digital Tá? Não passa imagem É só áudio Então você vai pegar da sua Smart TV lá Ou você vai usar o recurso ARC Pela conexão HDMI Né? Ou você vai ligar na fibra ótica Ou com axial digital Pra tá ligando aí a sua Smart TV Ok? É um recibo hoje que Como já falei no início Sai lá do contexto de custo-benefício Tá? É um recibo de qualidade Mesmo, gente São 150 watts Essa RMS aqui Legal dizer também Que o sistema Desse novo modelo Aqui do 183 Da Yamaha Ele já tem As conexões específicas Para o zona 2 Né? Você não precisa De ficar usando A sua roundback Igual na maioria Dos receivers Nesse aqui Você também pode fazer Usar sua roundback Também, tá? Vamos supor que você Quer colocar 4 caixas No zona 2 Você consegue Com esse recibo O que não aconteceria No modelo anterior Né? Ou você pode usar Em 7.2 Mais zona 2 Né? Ou você pode usar No globiático Que isso é importante dizer Na configuração De 5 7.2.2 Tá, gente? Essa é a configuração Que ele consegue fazer Ou 5.2.2 Ou .4 Que esse recibo Também faz Como ele tem A saída A STSP1 E a STSP2 Aí você tem que Entrar no setup Lá e fazer As configurações Devidas, né? Gente É um equipamento Bem atualizado É igual eu falei Já sai da parte Do custo-benefício Né? É um equipamento Bem high-tech Tanto para a qualidade De áudio Quanto para a qualidade De vídeo Então fica em indicação Aí para mim Para vocês Aí, ó Minha para vocês Desse recibo Que é o RXV E-mail do 3 Lembrando que É a Yamaha do Brasil Vem um certificado Na caixa dele, tá? É um produto oficial E com zona 2 também E só o fato De ele já ter Dove de tal O arco DTSX Já é uma coisa Assim, espetacular Nesse equipamento, tá? Então fica Minha indicação aí Para vocês E lembrando Que para ambientes Até 40 metros quadrados Nosso coleguinha aqui Aguenta e aguenta bem, tá? Gente Quem não se inscreveu No canal Está chegando aí agora Se inscreva Abilite o sininho De notificações lá Para que vocês Possam estar recebendo Novos vídeos Compartilhe os nossos vídeos Não deixe de dar O grande like De vocês Se vocês gostaram Desse vídeo Desse review aqui E desse unboxing E faz uma sugestão Aí para a gente De novos vídeos Que vocês gostariam De ver aqui no canal, tá? E eu vou deixar Alguns vídeos Aqui e aqui embaixo Da apresentação Da empresa Aqui em cima No finalzinho Dessa apresentação E aqui embaixo De algumas indicações De cabo HDMI HDR De configuração De receiver Lembrando que vocês Possam conhecer melhor Eu vou deixar Uma apresentação Da empresa Então eu preciso Conhecer um pouquinho Mais da Griff Home Ticker, tá? E lembrando que Nossa loja virtual Está no banner Daqui do canal Então é só clicar No link lá Que vocês vão ter acesso A nossa loja virtual E os nossos contatos, né? Se vocês tiverem Alguma dúvida Pergunta aí A gente vai respondendo Para vocês, ok? Um abraço Fica com Deus Tchau, tchau Tchau